Olá, eu sou Rosane Santos, eu sou psicóloga e psicoterapeuta e será que realmente é possível? Como? Como controlar as emoções e a partir disso então fazer melhores escolhas? É aquele momento no qual você está aqui, cheio de preocupações, cheio de pensamentos, cheio de pensamentos, é a consulta do dia seguinte, é a fila que não anda, é aquele momento que você está atrasado, atrasado e precisa chegar em algum lugar, é aquela promoção do trabalho que você vem esperando, esperando, esperando e não chega, é aquela discussão aí em casa por uma pequena coisa besteira do dia a dia, a toalha molhada, o brinquedo espalhado e naquele momento vem aquela raiva, aquela ira ou nos momentos de espera aquela ansiedade, então será que é possível? E se é possível, como? Como controlar as nossas emoções? E por que ele controlar as emoções também nos faz fazer escolhas melhores, né? E é sobre isso que eu quero falar aqui com vocês, aqui nesse vídeo. Imagina só, dentro de uma situação, imagina lá o copo cheio d'água, uma gota dentro de um copo cheio d'água faz aquele copo transbordar, e é assim que a maioria das pessoas vivem hoje. E às vezes esse controle das emoções, ele se torna mais difícil ou mais complicado, porque nós não temos uma tendência, e é isso que eu quero te ensinar aqui, a fazer realmente uma faxina emocional, liberar sentimentos que nos adoecem, então nós muitas vezes estamos cheios, 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 que é a espera para uma situação que vai vir depois, o chegar atrasado em algum lugar, a toalha molhada em cima da cama, ela se torna ali aquilo que vai fazer com que o nosso copo emocional transborde. Então a minha primeira dica para você aqui é controlar as suas emoções, significa como o primeiro passo, esvaziar-se, limpar, eliminar, liberar de dentro de você as emoções que mais atrapalham a sua vida. Muitas vezes não é a ansiedade da espera, é a raiva, é a angústia, é a sensação de fracasso, é o medo, é a incerteza, tantos sentimentos que acabam atrapalhando a nossa vida. E é isso também que nos faz fazer escolhas, muitas vezes por impulso, por imediatismo, então quando você libera da sua mente, libera do seu coração, sentimentos que te adoecem, você passa a ter muito mais controle sobre si mesmo, e principalmente consegue enxergar, ver aqui as coisas como elas realmente são. Então a minha primeira dica é busque maneiras para eliminar esses sentimentos que tanto atrapalham a nossa vida e tenha um tempo para você realmente estar a sós com você mesmo, escutar essa voz interna, é essa voz que falou aí na sua cabeça agora, que voz é essa? Essa aí que fala aqui ao nosso pensamento o tempo todo, então procure um tempo para esvaziar a sua mente, concentrar-se em você mesma, ouvir o que essa voz tem dito aqui dentro de você, e a partir disso, ouvindo isso, tenha sempre momentos para realmente esvaziar-se e limpar-se dessas emoções. Essa é a minha dica para vocês, se você gostou desse vídeo, compartilha com as pessoas aí ao seu redor, e para que você faça essa limpeza, essa faxina emocional de uma forma mais específica, eu deixei aqui no link logo abaixo uma videoaula exclusiva para você, é só clicar aí agora e fazer a videoaula com uma técnica de terapia que ensina na prática como então esvaziar a mente e limpar essas emoções, clica aqui no link logo abaixo e realiza essa aula lá agora, faz a técnica e deixa lá o seu comentário, em algum lugar aqui da tela tem um lugar para você também assinar o meu canal do YouTube, porque assim sempre que eu postar um novo vídeo você vai ser comunicado. Um beijo no seu coração e até o próximo vídeo!